Então aqui a gente já está se aproximando da mesquita de Koutoubia, aqui na cidade de Marrakech, aqui tem uma praça muito bonita e nós vamos ali, infelizmente para nós, ocidentais que não somos muçulmanos, a gente não pode entrar na mesquita os muçulmanos levam bem a sério a questão de religião, então eles não deixam, se você não é muçulmano você não entra mas a gente vai olhar ela por fora ali